Salve, salve, amantes do mundo animal! Vocês estão bem? Eu espero que sim! Eu sou o Max e esse é o canal Papo Variado, o seu canal de notícias e curiosidades. E pessoal, eu quero agradecer a vocês de coração pela força que vocês me deram, pois eu consegui alcançar os 3 mil inscritos ainda esse ano e ainda com uma certa folga, pois ainda estamos no dia 21. E devo isso a cada um de vocês. Obrigado mesmo, pessoal, de coração. E como já é de costume, além de agradecer, eu vou pedir mais uma vez para que vocês deem aquele like nesse vídeo, se inscrevam no canal e também me sigam lá no Instagram. Eu estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Vamos bombar todas as redes do canal Papo Variado, para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Recado dado, agora vamos ao vídeo. Recentemente, turma, eu avisei que ia fazer uma aventura com um grupo de amigos. Só que a gente foi achando que era uma trilha simples, mas, pelo visto, a gente estava muito enganado. Pois eu acho que está mais para uma escalada do que para uma trilha. Eu sei que para os trilheiros profissionais aí de plantão, aquilo é mole. Agora, para mim, pessoal, olha, para mim foi um desafio bem grande. Se eu não estou enganado, parece que são 1.500 metros do ponto de partida até o ponto mais alto das torres. E eu vou te contar, hein? É bem, mas bem íngreme mesmo. E sem falar que os locais afirmaram que havia onças pintadas por ali. E que já haviam comido 12 carneiros deles. Eu fiquei mais assustado mesmo com o tal de barbado, barbudo, algo assim. Uma espécie de primata que fica com um tamanho considerável. Então, eu fiz um copilado bem curtinho, pessoal, de como foi esse passeio. E eu vou fazer tudo em um vídeo só. Eu espero que vocês gostem. Vocês vão ver o quanto eu sou corajoso nesse vídeo aí. Em momento nenhum eu vou expressar medo ou algo do tipo. Eu espero que vocês gostem, pessoal. O nome do lugar é Torre de Bom Sucesso. E fica em Teresópolis. O canal, ó, estamos subindo aqui para a perda de duas torres. Estamos no começo da trilha, já quero voltar, quero deitar. Estou ofegante. Não sei se vou chegar até lá em cima. A toma já está bufando. E vamos que vamos. Encontrei uma fonte de água aqui. Ainda bem, já estava morrendo de sede. Bom, pelo menos de sede aqui a gente não morre, né? Mas está tenso. Pessoal, me deixaram por último na trilha, entendeu? Geralmente quem fica por último acaba sendo devorado ou algo do tipo. Entendeu? É... O negócio é tenso. Mas eu não estou cansado não, gente. Acho que eu vou conseguir chegar até o final da pedra lá sim. Entendeu? É... É isso aí. Galera, olha que trilha sinistra. Pensa se um tigre aparecer aqui do nada. Já pensou? E aqui tem onça. O fazendeiro aqui disse que tem onça. Galera, eu achei um... Com certeza isso aqui foi algum povo aborígena que fez essas pedras aqui. Eu estou preocupado. Eu não sei se é para afugentar algum monstro. É um amuleto. Com certeza é um amuleto isso aqui. Olha como o caminho é estreito. A gente estava com medo de estar perdido na trilha. Mas a gente acabou de achar uma roupa aqui. Só não estou vendo o corpo. Mas a roupa está aqui. É um mau sinal. O que tem na trilha a gente não sabe. Mas se tem uma roupa, alguém morreu aqui. Então estamos na trilha. Pessoal, ainda a gente está longe de chegar. Mas olha como é que é íngreme aqui a situação. Pessoal, quase morri de fadiga extrema. Mas a gente está chegando. Tem que chegar lá naquele topo. Achamos aqui uma água potável. Já faz horas e horas aqui perdidos. Ele ali, o guia, achou a água potável aqui para a gente. Agora a gente vai ver se acha algum camarão aqui. Alguma coisa para se alimentar. Tem uns primatas seguindo a gente também. O negócio está tenso. É isso aí. Chegamos numa clareira. É sinal que a gente não se perdeu. E que a gente já está chegando lá em cima. Está bem puxado, mas... A tumba quer voltar. Mas estamos aí, firmes. Chegamos quase na primeira pedra. A tumba está querendo desistir. Já desistiram. É, já desistiram, entendeu? Aí o que resta é tirar foto do roxido e ir embora. Aí, turma, é muito íngreme. Muito difícil de subir. Mas é uma vista muito bonita. Eu não sei como é que a gente vai descer agora. Mas é um lugar muito bonito. Cuidado. Gente, por desistência, não chegamos à totalidade da primeira pedra. Mas ficou bem próximo. Ficou logo ali. Agora a gente está aqui comendo pão com alho aqui para poder descer de novo. A probabilidade de chuva é muito pouca. Não encontramos nenhuma onça e nenhum barbado. Barbado, para quem não sabe, é uma espécie de macaco que imita a voz de parente seu. Aí você chega até lá achando que é o seu parente que está perdido aqui e acaba sendo devorado por um desses barbados. E antes de te devorar, ele descobre a senha do seu cartão de crédito. E a do Wi-Fi da sua casa também. E aí ele vai lá e acerta a sua rede para poder baixar filmes piratas. Mas é isso, turma. E pessoal, a gente já está quase cumprindo o término do passeio. Aí, ó. Agora estou nessa fonte de água aqui, entendeu? É isso aí, galera. Estou vendo aqui várias frutas com vida pelos animais aqui, cabulosos. Agora a gente vai dar uma pausa ali para poder fazer um lanche. E depois, meter o pé. Bom, estou vivo, tudo largado, tudo sujo. Mas é isso aí. Olha o estado que a botina ficou. No nível... Eita. Não tem experiência personal, gente. Aí filmo tudo doido. Mas é isso aí. É um lugar muito bonito. A trilha é bem difícil. Mas vale a pena. É muito bonito mesmo. Estou vivo, chegamos. Eu estava lá naquele primeiro morro ali, ó. Olha lá, ó. A turma lá comemorando. Está todo mundo vivo. O negócio foi pegado. Foi pegado, mas aqui estamos. Firmes e fortes. Um forte abraço aí. Bom, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou bem zoado, é verdade. Que é a primeira vez que eu gravo, assim, um tour pela selva, né? E a minha primeira trilha também. Bom, eu cresci em um sítio, né, pessoal? Então eu tenho bem... Então eu tenho bastante afinidade com a natureza. Mas agora, subi em costas íngremes assim, foi a primeira vez. Mas vocês viram que em todo momento eu me mantive firme ali na trilha. Não fiquei assustado com nada. É... E chegamos quase até o topo. É uma pena que preferimos não subir até a segunda pedra lá, a segunda torre no caso. Mas é uma vista muito bonita. E pra quem é profissional em trilhas, eu aconselho ir sim, porque é muito bacana. E teve até um trechinho que a gente andou de jipe depois. Realmente foi um passeio muito legal. Vou deixar um pedacinho pra vocês conferirem aí. Agora o passeio vai ficar bem mais radical. A gente vai dar um passeio de jipe aqui. Vamos lá. Aí, pessoal, pra vocês não dizerem que a gente não andou de jipe, aqui, filmando por dentro, a gente fazendo aqui o contorno. Show de bola, né, pessoal? Mas é isso aí, turma. Se gostaram desse vídeo, deem aquele like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Eu tenho até um vídeo de uma outra aventura com os meus amigos cantando um reggae na selva, mas eu não vou postar não, porque vocês estão dizendo que eu pareço com um meme lá de um cara, sei lá o que, Milo, alguma coisa assim. Aí vai dar muita zoação, então eu não vou postar esse vídeo. Mas se vocês querem ver esse vídeo com o meu e alguns amigos passando vergonha na mata, só deixar nos comentários aqui abaixo que eu irei postar. E a batalha animal não parou não, pessoal. Eu vou estar colocando novos vídeos aqui a todo vapor. Eu vou começar a fazer algumas enquetes pra eu fazer batalhas mais precisas. Assim, a batalha que vocês realmente querem assistir. E que não é apenas um ou dois, mas que todos do canal querem assistir. É isso aí, turma. Um forte abraço e até o próximo vídeo.